. 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 É, cara, cara. Cor? É, deixa eu ver. Doce. Comida? Doce. Viaja? Doce. Você vai responder todas as perguntas com doce? Doce. Tudo bem, tudo bem. Por que você não mostra pra gente um pouco do seu talento? Ah, ok. Eu vou cantar. I want to break free, I want to break free. É, é, ok, ok. Você não tem outro talento? Tipo, dançar? Ei, 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 macho, 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 macho. Atenção. Depois de 15 anos, a série nada chega ao seu final. O quê? O que vai surgir em mim? O que eu te falei? Larga de ser, ó, taquinho. Isso dói. E o mundo precisa conhecer a dor. E a te vai, ó? E aí E aí Obrigado.